Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, investidores da XRP, como vão vocês essa manhã maravilhosa? É um processo que não acaba nunca, é um mercado que não consegue sair dos 47 centavos, nem rompe pra baixo, nem rompe pra cima. É notícia boa, notícia ruim pra lá, notícia ruim pra cá e a XRP continua no mesmo patamar, nos 47 centavos. Hoje ela acordou com um valor de mercado de 24 bilhões de dólares e um volume de 607 milhões de dólares, uma queda de 22% no volume que me chamou a atenção, mas o preço da criptomoeda não consegue sair do lugar. Eu sou o Romaro, se você gosta do meu conteúdo aproveita, deixa um like e torne-se um inscrito aqui do canal. Lembrando que nada que eu falar aqui é recomendação de compra ou de venda, então vai devagar meu jovem padawan. A gente vai olhar a XRP no gráfico da Binance e vamos bater aquele papo que hoje ela abriu caindo pessoal, olha que coisa interessantíssima. Enquanto o Bitcoin pivoteou para os 30 mil e 800 dólares, a XRP caiu. Nós tínhamos aí um semanal com cara de quem ia reverter pra alta e não foi, tá? Tá aqui parado, hoje já é quarta-feira. Ainda tem a chance de romper os 50 e 700, 51 centavos de dólar para entrar no modo alta, tá pessoal? Por enquanto ela vai continuar em tendência de baixa. Obviamente que essa tendência de baixa é de curtíssimo prazo, tá aqui dentro de um range entre os 45 centavos e os 50 centavos. Quando ela conseguir romper esses padrões aí, ainda tem o paredão lá em cima dos 53 centavos até os 57 centavos. É um paredão pra ser rompido. E toda vez que a XRP chega lá no semanal, o que acontece? Os players empurram ela pra baixo novamente. Eu falo pra vocês sobre isso direto, muito cuidado com essa região. Que toda vez que bate nessa região, ela é empurrada pra baixo. Dessa vez foi empurrada pra baixo, mas não pra muito baixo. Vamos ver se a gente vem agora pra tentativa de rompimento nas próximas semanas. Se não romper essa região aqui, pessoal, não tem alta, tá? Essa região vermelha que eu marquei pra vocês. Quando vocês olham para os indicadores, a gente tem total divergência. Veja, o MACD tá caindo, o estocástico tá subindo, o RSI tá caindo e o Vortex tá caindo. Aí quando você vai para o gráfico diretamente, você vê a média de 20 subindo, a média de 8 subindo, as médias subindo e o preço caindo. Olha que coisa interessantíssima. Divergência total no preço. Isso tá com cara de consolidação, pessoal. E aí você cai para o gráfico do diário. A gente tá há três semanas andando de lado, como se fosse um caranguejo entre os 49 centavos e os 46 centavos. Um range de 3% no diário. Olha que trabalho maluco. O cara tá aqui imprimindo força compradora, imprimindo força vendedora. E o candle não sai do lugar, os gráficos não saem do lugar. Então, vamos ver para onde ela vai querer romper essa consolidação aqui. Porque a depender de onde ela rompa essa consolidação aqui, se ela romper para cima, a gente vem para testar o paredão. Se romper para baixo, a gente pode testar o suporte dos 40 centavos. Mas de tudo pode acontecer. O exemplo é o Bitcoin subindo hoje, a maioria das criptomoedas caindo. Quando o Bitcoin começar a cair, dá aquela respirada, perder dominância de mercado. Pode ser que a gente veja as criptomoedas subindo enquanto ele cai parado. Então, vai ser muito difícil o mercado de se operar. A realidade é essa. XRP agora tem uma proposta que me preocupa um pouco no diário. Que são as médias móveis todas cruzando as médias móveis para baixo. Vindo em direção a média móvel de 200, que está aqui nos 43 centavos. Quando você olha para os indicadores, aqui já está um pouco divergente do semanal. A gente tem o Vortex subindo. O Estocástico e o Estocástico RSI subindo. O Estocástico caindo. E o MACD subindo. Divergência total também, pessoal. Então, não tem um parâmetro para a gente poder medir se realmente vai entrar a força compradora ou vendedora. Não tem uma direção do mercado andando de lado. Muito cuidado. Pode ser direcionado para qualquer lado. Tanto para cima quanto para baixo. Essa foi minha análise da XRP. Se você gostou, aproveita. Deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.